Frases que podem ser usadas no sexo e no almoço de domingo na família Depois a gente tenta outra brincadeira Eu vou usar a frase do Penso, dá pra ser no sexo e dá pra ser no almoço na família Gosta de frango assado? Ah, claro que dá Não, lê com a tua voz, lê com a tua voz daquela Opa, olha ali Olha o Xande vindo, hein? Xande vindo a chuva Pode comer à vontade Pá, colocou o dedo, agora come Vai, pior que fica, né? No bolo, no bolo Senta aqui, prima, senta aqui Vai chegar, dá um arrepio Vai, 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 vai Vai no arrepio Baixa, tem um cabelo aqui Primeiro engole, depois fala, meu Que delícia, pode colocar mais Mais Isso aqui eu escuto direto Mas só isso de linguiça? Isso é mais longo, mais longo vai Se eu soubesse que era isso que tinha pra comer, eu não tinha nem vindo Grande abraço do Imaruí Oi, Imaruí E frases que podem ser ditas no sexo e no CTG, vamos lá No sexo e no CTG Tá quente aqui dentro, hein? Pode comer, tchê Me passa a linguiça É, me passa a linguiça É, linguiça, coração Tá pronto Na verdade foram três vezes que ela fundiu o motor do carro Ah, é, Gabi? A falta de verificação é a falta de informação Tá certo, obrigado aí, mano É o Vinícius A Rodaica fundiu três vezes o motor Três Tucson Bah Tucson Eu só queria uma pra cuidar bem A falar em carro e moto Que o Daniel Lopes do Santos diz o seguinte Fala pretinhos, firmezinho Firmezinho